Olá, eu sou Roberto Gordilho e nesse vídeo nós vamos falar sobre o PROAMA, o Programa de Aceleração da Maturidade de Gestão da Saúde. A GES Saúde é uma empresa que tem como missão aumentar os resultados e a maturidade de gestão das instituições de saúde do Brasil. E certa vez, em uma conversa com um cliente nosso, em um hospital muito grande, uma rede de hospitais muito grande, ele me fez uma provocação muito interessante. Ele disse, Roberto, o que é que você está fazendo e o que é que você pretende fazer pelos pequenos e médios hospitais? Você fala na missão da GES Saúde em aumentar os resultados e a maturidade de gestão de todas as instituições de saúde do Brasil. Mas como você pretende chegar nessas instituições? Hoje eu estou vendo que toda a sua estrutura está voltada para atender grandes clientes. Eu fiquei muito incomodado com aquilo. Confesso que eu passei alguns dias pensando, confesso que eu passei algumas semanas com aquele incômodo dentro de mim. E daí nasceu o PROAMA. O PROAMA é um programa onde nós conseguimos achar uma forma de viabilizar para os pequenos e médios hospitais a mesma consultoria, a mesma qualidade, os mesmos profissionais, a mesma metodologia que nós aplicamos nos grandes hospitais. Mas qual é a mágica? Como é que vocês conseguem fazer isso? O PROAMA é um programa em grupo. Nós reunimos cinco hospitais para trabalhar a maturidade de gestão com um programa de 12 meses. O objetivo desse programa é aumentar os resultados e a maturidade de gestão desses hospitais. Nós trabalhamos no PROAMA com cinco elementos. Governança corporativa, estratégia empresarial, tecnologia, processos e pessoas. Ele é um programa completamente integrado, onde nós temos mês a mês, passo a passo, as atividades que são desenvolvidas. E os cinco hospitais, o que nós chamamos de grupo PROAMA, trabalham juntos para alcançar os seus objetivos. Mas como é que esses hospitais vão trabalhar juntos? Às vezes são hospitais diferentes, muitas vezes até concorrentes. E eu digo ótimo, excelente. Nós temos que vencer essa barreira que os hospitais não se juntam para construir um mundo novo, para trocar e compartilhar experiências. Cada hospital, e olha que eu passei por muitos nos últimos anos, tem alguma coisa que é muito bom. E o objetivo do PROAMA é fazer com que esse compartilhamento de experiências gerem para as cinco instituições benefícios e elas possam se melhorar, elas possam evoluir. O PROAMA tem dois grupos de atividades. Nós trabalhamos com atividades coletivas e atividades individuais. As atividades coletivas são os workshops, o programa de treinamento, a revisão de processos, a definição de indicadores e o encontro de gestores. Essas atividades são feitas juntas. Os cinco hospitais juntos, numa mesma sala, para compartilhar, trocar experiências, discutir, enriquecer os profissionais, amadurecer os profissionais. Porque esses profissionais mais maduros é que vão levar a maturidade de gestão à frente na instituição. E temos atividades individuais. Essas atividades é onde nós construímos ou revisamos o seu planejamento estratégico, construímos a sua estratégia, construímos o seu orçamento empresarial. Fazemos as reuniões de acompanhamento de resultado, onde nós vamos avaliar mês a mês os indicadores de gestão, os indicadores operacionais, os indicadores táticos e os indicadores estratégicos. E temos também a parte de acompanhamento dos especialistas, o mentoring que nós vamos fazer com a sua área. Dessa forma, nós conseguimos viabilizar o programa para levar a consultoria de alto nível, levar conhecimento através do compartilhamento dos hospitais. São grupos de cinco que devem trabalhar juntos para construir um cenário melhor para as suas próprias instituições. Mas na construção do programa nós temos uma grande dificuldade. A dificuldade não é técnica, a dificuldade não é metodológica, a dificuldade não é estratégica. A dificuldade é fazer com que vocês, gestores dos hospitais menores, compartilhem, trabalhem juntos. Vamos quebrar esse paradigma de que vocês não conseguem trabalhar juntos. Vamos quebrar esse paradigma de que vocês não têm capacidade para se juntar, para se unir, para buscar o bem comum. Existem na saúde muitas associações, congregações, federações, sindicatos, todos eles trabalhando da porta para fora. O desafio da Jai Saúde é fazer vocês aprenderem com a metodologia correta, com o apoio dos profissionais qualificados, capacitados, aprenderem a cooperar da porta para dentro e assim construírem um cenário melhor dentro da instituição. Um cenário que os torne mais eficientes, que os torne melhores, que os torne mais promotivos, que os torne mais nutritivos e que com isso tudo ofereça uma medicina, uma saúde mais segura, mais humana e mais atenciosa ao paciente. Esse é o desafio do PROAMA. Nos próximos vídeos eu vou falar e detalhar cada etapa do PROAMA. Mas o Programa de Aceleração de Maturidade e de Gestão da Saúde, ele é a forma que nós encontramos para levar para você, hospital médio, para você, hospital pequeno, o mesmo serviço de qualidade que nós prestamos para as grandes redes, para as grandes instituições, para os grandes hospitais do Brasil. Não esqueça esse nome. PROAMA. Com certeza, em breve, eu vou estar na sua região, na sua instituição, apresentando, falando disso. E vamos quebrar esse paradigma de que concorrentes não se juntam, de que hospitais próximos não se juntam. Se juntam sim. Eu tenho certeza que essa união vai produzir instituições mais fortes e uma saúde melhor no Brasil. Se você gostou desse vídeo e se interessou mais pelo PROAMA, dá um like, compartilha ele, manda um comentário, escreve para a gente um comentário, me escreve, me procura na GES Saúde, que eu vou ter o maior prazer de ir na sua região e na sua instituição, apresentar e mostrar como o PROAMA pode ser implantado aí e como nós podemos fazer, promover essa união para que todos vocês aumentem seus resultados em maturidade de gestão das instituições. Valeu e nos encontramos no próximo vídeo.